Sejam bem-vindas ao segundo dia da jornada Você Mais Colorida. Quero dizer que hoje será um dia bem bacana de jornada. E hoje você vai aprender ainda mais. E hoje qual é o tema da nossa jornada? Hoje falaremos sobre os quatro estilos complementares do guarda-roupa feminino. Porque como funciona a questão do nosso estilo? Gente, nosso estilo é composto por diversas preferências, por diversos gostos, né? Por diversas coisinhas, elementos que a gente vai buscando. Referências aqui, referências ali. Que a gente traz para o nosso vestir e daí sim a gente forma o nosso estilo pessoal. Então ontem, né? Nós tratamos sobre alguns estilos. O estilo clássico, o estilo contemporâneo, o estilo natural. E hoje falaremos sobre os quatro estilos complementares. Que seria o estilo moderno, o estilo criativo, o estilo glamuroso ou sexy e o estilo romântico, tá bom? Gente, antes de começar, então, definitivamente a troca de looks, eu quero conversar uma coisa legal com vocês. Que é com relação à borboleta. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre quando eu assino as minhas publicações, quando eu publico um post no meu Instagram, eu assino Lari Delfino, estilo, cor, autoestima e uma borboleta. Eu não sei se você já parou para pensar por que eu assino essa borboleta junto ali, né? Com a minha logo. É porque essa é uma missão do meu trabalho. A missão do meu trabalho, né? A minha jornada, a minha missão com vocês, o motivo de eu estar fazendo a jornada, você é mais colorida, o meu desejo é que vocês se tornem de lagartas. Muitas vezes que estão ou lá na fase da lagarta mesmo, ou escondidas num casulo. O meu desejo é que vocês se tornem lindas borboletas. E o que a borboleta, ela representa? Para mim, a borboleta representa leveza, né? Você olha aquele inseto no ar, ela é leve. E tudo que é leve é mais gostoso, né? Tudo que é leve é mais tranquilo. Tudo que é leve é mais fluido. É mais leve. E a borboleta, ela é leve, né? Ela é um símbolo da leveza. Ela é colorida. Então, uma borboleta chama a atenção dentre tantos insetos, por quê? Porque ela tem a alegria das cores. Ela irradia a alegria das cores. É impossível você ficar apática diante de uma borboleta colorida. Todo mundo olha e fala que coisa linda, né? Ela é frutífera. Eu não sei se vocês sabem, mas a borboleta, ela só pode ser mãe, ela só pode botar ovos, ela só pode se reproduzir quando ela está no estágio de borboleta. Uma vez eu fui lá no borboletário de Campos do Jordão tem um borboletário bem bonito e você consegue aprender todo o processo da borboleta. E realmente a borboleta, ela só pode botar ovos e ser mãe e multiplicar e ser frutífera quando ela chega na fase de borboleta. Quando ela é casulo, ela não pode fazer isso. Quando ela é larva, ela não pode fazer isso. Ela só pode fazer isso quando ela atinge a plenitude. Então, o símbolo da borboleta, ele é tão importante. Você vê como a gente consegue linkar com a nossa vida? A borboleta, ela é admirável. Quantas mulheres desejam ser admiradas? Admiradas pela sua elegância, admiradas pela sua beleza, admiradas pelo seu bom gosto, admiradas por quem elas são, pela sua personalidade, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Nós desejamos ser admiradas. Não é verdade? Quem não gosta de ser admirada por algo que realmente faz sentido, por algo que realmente você tem de bom? Todas gostamos. Não é verdade? Borboleta, ela é uma espécie, né? Ela é um inseto que foi transformado. Sabia que o DNA da borboleta, ele muda totalmente quando ela vai para o casulo? Ela se transforma realmente numa outra, numa outra espécie, num outro ser. Então, a borboleta, ela mostra essa transformação que é tão bacana para a gente. E ela é a melhor versão de toda a vida da lagarta, ali, durante todo o processo de transformação, a borboleta é a melhor versão. E é isso que eu procuro trazer para vocês, é isso que eu quero trazer com a jornada Você Mais Colorida. Eu quero que vocês olhem que existe um processo aonde você pode passar ali, passo a passo por esse processo, você pode chegar no nível de uma borboleta. Com toda essa leveza, liberdade, beleza, transformação, você pode chegar, sim, na sua melhor versão. E eu sou a facilitadora que vai te ajudar nisso. A nossa jornada aqui, ela já está sendo para isso, né? Já está sendo para te ajudar, já é o início desse processo. Que para que você realmente saia do casulo, saia daquele lugar onde você está escondidinha. Sabe aquele lugar que você não consegue ousar? Que você não sabe como ousar? Sabe aquele lugar que você se sente básica? Que você se sente sem graça? E você fala assim, Larissa, poxa, eu vejo você, eu vejo as minhas amigas, eu vejo fulana de tal, tão bonita, mas eu estou sempre tão no básico, eu não sei ousar, eu não sei o que usar, eu não sei que cor colocar, eu tenho medo de ficar ridícula, eu tenho medo de chamar uma atenção negativa. Porque é a atenção negativa que vocês não querem chamar, né? Porque pensa comigo, se for uma atenção positiva, se as pessoas te elogiarem, acharem que você está bonita, você não vai ter medo. O teu medo, o teu receio é de colocar algo e as pessoas olharem torto para você. e por você não ter segurança, por você não ter conhecimento, você acaba se escondendo e ficando insegura. Daí o que você faz? Volta lá para o básico do teu armário, para aquele arroz e feijão de sempre. Mas fala sério, gente, quem que não gosta de comer uma picanha de vez em quando? Não é verdade? Você gosta de comer arroz e feijão todo dia? Tem gente que todo dia tem que comer o arroz e feijão, porque senão não é refeição para eles. Mas arroz e feijão e só arroz e feijão todo dia, ninguém merece, né, gente? Mesma coisa, nosso guarda-roupa, todo dia, blusinha e calça jeans, blusinha e calça jeans, blusinha e calça jeans, blusinha e calça jeans, vamos trazer um porogodó aí para vocês, né? Ninguém merece ficar nesse feijão com arroz, vamos sair do casulo, vamos dar asas e cores a essas borboletas que estão aqui na jornada. Então essa é a minha missão, né? Outra coisa que a gente, que eu vejo acontecendo demais, né? Mulherada compra, compra, compra excessivamente, fica com o armário abarrotado, depois não sabe o que fazer com aquelas peças, não sabe multiplicar as peças. Então, por exemplo, comprei esse blazer, a vendedora me falou, Larissa, você pode usar esse blazer com uma blusa branca e uma calça preta? Daí você fala assim, ah, beleza. E só usa desse jeito. Toda vez que põe esse blazer, blusa branca, calça preta. Blazer, blusa branca, calça preta. Não sabe fazer diferente, fica dependente da vendedora da loja, fica dependente de dica do Instagram, fica dependente de eu postar um conteúdo muitas vezes para você falar, ah, nossa, que legal, olha, o azul combina com laranja e com rosa e com lilás. Nossa, eu não sabia. Que bom que a Larissa postou isso, porque agora eu estou sabendo. Borboletas, elas são livres. Elas são livres. O que eu estou oferecendo para vocês não é cópia, é liberdade para que você possa voar com as suas próprias asas, para que você possa se sentir segura e dar os seus voos independente de opinião de vendedora, independente de opinião de consultora, independente de opinião de blogueira, independente de aplicativos de looks, não vou falar o nome porque vai que derruba a nossa live, independente, livre, como as borboletas são leves para voar para onde quiser. Já pensou você totalmente livre na hora de escolher as suas roupas no seu armário, de repente você abre lá o seu armário e você fala assim, vou pegar isso com isso, vou combinar com isso e ainda sei que estou transmitindo essa mensagem e sai segura? Não existe nada mais bonito do que uma mulher segura. Gente, eu posso garantir para vocês, não existe nada mais atraente do que uma mulher segura, empoderada de segurança. A gente vai falar sobre o estilo sedutor hoje aqui, sobre o estilo glamuroso. Vou mostrar inclusive com roupas para vocês esse estilo glamuroso, mas não existe nada mais glamuroso, nada mais sedutor do que a confiança. A confiança de que se você colocar um batom e você segura aquela cor e você sabe o que aquela cor está transmitindo, você sai com esse batom e se alguém te olha torto, você tem a segurança de falar, eu estou certa da minha escolha, eu sei que isso aqui me representa, eu sei que isso aqui está bonito. não existe segurança melhor do que você colocar um look e alguém olhou torto para você na rua, porque às vezes as pessoas fazem isso, elas vão olhar e você pensar assim com você, nossa, se essa pessoa está olhando torto para mim, provavelmente seja, porque ou eu estou bonita, ela está com inveja, ou porque ela, eu estou muito fora da zona de conforto dela, mas eu estou segura do que eu estou comunicando com o meu look, por isso eu mantenho a minha postura ereta, eu mantenho a minha cabeça erguida porque eu sei exatamente o que eu quero transmitir com o meu look, o que eu quero comunicar com a minha roupa e o que eu quero atingir de objetivo com esse visual que eu estou usando. Uau! Já pensou você ser essa mulher? Essa mulher segura? Essa mulher estratégica? Essa mulher elegante? Essa mulher colorida? Eu vou te dizer, não, nada é fácil. Assim como a borboleta não nasceu borboleta? Você ser essa mulher? Não é assim do dia para a noite que acontece? Não foi assim que aconteceu comigo, gente. Comigo levou assim um grande processo, eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de me arrumar, mas se você entrar no meu Facebook e procurar fotos de 10 anos atrás, você vai falar assim, nossa, que breguinha! Muito breguinha, gente, muito breguinha. já contei um pouco da minha história aqui para vocês, da dificuldade financeira logo que eu casei, eu e meu marido no ministério como pastores, auxiliares de pastores, ou seja, não tinha dinheiro mesmo, o nosso trabalho era puramente por amor a Deus e eu tinha que comprar na promoção e sabe aonde que eu comprava nessa época? Nada contra, mas só para vocês entenderem que tudo é um processo e às vezes vocês olham uma pessoa que já atingiu o processo e acha que é fácil, mas não é e eu estou te mostrando isso. Eu comprava nessa época na Pernambucanas. Pernambucanas a gente consegue encontrar coisa boa sim, ainda hoje eu compro lá, só que nessa época eu comprava na Pernambucanas, eu olhava uma peça que custava, por exemplo, 99 reais, eu esperava ela ficar na promoção por 39 para eu poder comprar, então eu comprava o resto do resto, aquilo que ninguém queria que entrava em promoção era o que eu trazia para o meu armário e hoje olhando essas roupas, vendo, eu sei com o conhecimento que eu adquiri durante toda essa jornada que com os mesmos 39,90 que eu esperava a promoção para comprar aquela roupa muito breguinha, eu poderia ter ido num bazar, num brechó e comprado uma peça muito mais sofisticada, muito mais elegante só que eu não sabia e como que aconteceu como que eu consegui descobrir isso eu investi mais aproximadamente uns 50 mil reais para ter todo o conhecimento que eu tenho hoje então não foi da noite para o dia o meu processo investiu muito recurso financeiro porque essa era uma nova profissão para mim então precisei investir em estudo vocês não vocês já estão passando pela jornada já é o início de um processo aqui a jornada já é gratuita e se vocês quiserem adquirir depois o meu método para que vocês se transformem nessa borboleta que eu estou falando nessa pessoa transformada segura leve confiante admirável que está vivendo a sua melhor versão eu tenho certeza que o investimento é muito mas é muito irrisório perto do investimento que eu fiz para chegar até aqui e poder passar todo esse conhecimento para vocês tá então o que eu gostaria de falar para vocês é a jornada você mais colorida esse nosso evento de ontem hoje e amanhã ela é o início de um processo o início de um processo maravilhoso de transformação que pode acontecer qual é essa transformação Larissa segurança segurança no vestir você saber o que você está fazendo porque quando você sabe o conceito por trás do que você está fazendo isso te gera segurança se alguém te questionar você fala assim minha filha combinação tríade comunica informalidade ousadia criatividade agora se eu falei grego para você isso mostra que você precisa de conhecimento você nem sabe do que eu estou falando olha que existe um mundo por trás que você ainda só está vendo a pontinha da esperta está vendo você consegue entender isso que eu estou falando outra coisa se eu falar assim se me perguntar aqui nossa Larissa mas laranja com azul combina cores complementares cores opostas no círculo cromático comunica dinamismo comunica agilidade rapidez uma certa informalidade uma agitação comunicação eu abro abertura para comunicação então se é isso que eu quero transmitir com a minha imagem e alguém vem criticar e falar nossa não gostei essa crítica é vazia por quê? porque eu tenho conhecimento da mensagem que eu estou passando e isso basta então é isso que eu vou que eu vou dar para vocês embasamento teórico embasamento prático para que vocês tenham segurança para usar saibam fazer esse negócio definitivamente com elegância porque eu não quero que vocês fiquem como eu era lá atrás breguinha eu quero que vocês façam isso dessa jornada vocês saiam daqui empoderadas de elegância que vocês falem assim eu aprendi com a Larissa Delfino muito elegante eu aprendi a ser elegante com essa mulher eu quero ensinar isso para vocês uma questão de honra para mim tá quero ensinar isso para vocês quero ensinar isso para que vocês usem a sua comunicação como estratégia eu quero que vocês façam o armário de vocês render muito look porque mesmo que você seja muito rica ninguém está aqui para ficar jogando dinheiro no lixo ficar fazendo mau investimento porque isso não é questão de você ter ou não ter dinheiro é questão de você ser ou não ser uma boa administradora financeira e nós somos mulheres sábias mulheres competentes mulheres inteligentes que podemos administrar muito bem o nosso dinheiro comprando bem fazendo aquilo que está lá dentro render e multiplicar e economizando para que? para realizar sonhos vai para a Suíça gente estou sonhando com a Suíça quero ir para a Suíça então não preciso ficar gastando com milhões de roupa nova eu preciso de peças chaves que multipliquem que rendam que façam um milagre no meu armário e o dinheiro que eu economizo com as roupas erradas eu vou viajar eu vou ganhar experiência eu vou me conectar com novas culturas eu vou viver eu vou conhecer outras pessoas é disso que se trata a vida porque senão você vai ficar trabalhando só para comer e comprar roupa não gente a vida é muito mais é muito mais não é verdade? então esse essa é a minha essência se você se conecta com esse meu pensamento ou se você fala assim Larissa eu não faço nada disso mas eu quero eu entendo que você que você tem um método legal que você está certa vem comigo participa comigo hoje participa comigo amanhã e depois se você quiser participa comigo do você mais colorida e da minha mentoria para que a gente atinja juntas a sua melhor versão para que eu te ajude a sair do casulo e virar borboleta uma coisa é certa eu só posso fazer isso por você porque eu mesma vivi o processo eu não nasci em família rica eu não nasci em família estilosa eu não era do mundo da moda eu não conhecia nada disso eu não tinha dinheiro ainda não tenho muito mas o que eu tenho já é eu já consigo fazer bastante bons investimentos então eu sou uma mulher normal como você uma mulher comum como você uma mulher que tem filhos como você tem filhos uma mulher que cozinha que limpa a casa como você também faz uma profissional que busca ser bem sucedida no mercado assim como você também quer se destacar eu sou essa mulher que já conseguiu se transformar através do conhecimento e é justamente esse conhecimento que eu quero passar para vocês de forma leve divertida e eu tenho feito isso já há sete anos sete anos no mundo da consultoria já são mais de 120 mil seguidores aqui no instagram já foram centenas de mulheres que passaram pela minha vida passaram aqui pelo ateliê se conectaram comigo e foram transformadas as minhas borboletinhas eu até tenho um sabonetinho que eu dou para algumas borboletinhas um sabonetinho lá da fábata que a gente fez uma parceria e essa forma é só minha que as minhas clientes recebem essa borboleta depois que elas são atendidas por mim aqui no ateliê então esse é o meu desejo esse é o meu objetivo desde que eu comecei há sete anos atrás na consultoria ver borboletas nascerem ajudar borboletas a voarem dar cor às asas de novas borboletas muitas vezes ajudar você a sair do casulo te dar segurança e empoderamento para você sair do casulo essa é a minha missão e ontem nós falamos então sobre os estilos que é onde tudo vai começar é a nossa base desse conhecimento mas esse conhecimento precisa ir muito mais além hoje nós vamos um pouquinho mais além amanhã nós vamos um pocão mais além e depois você poderá ir mais além ainda se você desejar e nós vamos começar agora o nosso show né onde eu vou mostrar para vocês na prática com troca de roupas elementos dos estilos e a comunicação de cada estilo lembra que eu falei ontem sobre o estilo clássico o estilo natural e o estilo contemporâneo o estilo clássico aquele todo né todo alinhado discreto que passa muita credibilidade o estilo natural que é aquele estilo despojado daquela mulher que preza por conforto e praticidade e o estilo contemporâneo que é aquela mulher elegante sofisticada mas ela é ousada né ela é ousada um pouquinho mais nas suas escolhas ela é mais colorida ela já aplica um detalhe aqui um detalhe ali então esses foram os estilos que nós vimos ontem live gravada para quem perdeu depois você assiste tá e hoje então nós falaremos sobre os quatro estilos complementares que são as pimentinhas que a gente coloca no tempero da comida uma comida ó gente deixa eu falar uma coisa para vocês arroz e feijão que a gente falou lá no começo da live arroz e feijão todo dia enjoa certo mas um arroz e feijão com uma pimentinha com um alho com ah já dá um outro borogodó já é outra coisa muito muito mais gostoso esses estilos que são os estilos complementares que são os que eu vou aplicar vou mostrar para vocês hoje o legal é vocês trazerem elementos deles para compor a base que vocês já descobriram na live de ontem então se você descobriu por exemplo que você tem uma base mais natural você vai escrever aí hoje com quais elementos de qual outro estilo você se identifica para formar uma receitinha que é só tua para você ter uma identidade visual que é só tua uma carinha que é só tua quando as pessoas olham para você elas vão falar assim nossa que linda desse jeito tá então vai anotando pega papel e caneta na mão agora que eu vou que eu vou me trocar e você vai anotando os elementos que você gosta e os elementos que você não gosta de cada estilo e o que eles comunicam para você usar lembra a tua roupa de forma estratégica principalmente você que tem uma intenção no vestir principalmente você que está dando a cara tapa aqui nas redes sociais muita gente entrando nas redes sociais e percebeu meu Deus eu preciso me vestir de uma maneira mais estratégica eu preciso me destacar muita gente com esse perfil aqui na nossa jornada então se liga aí nos conhecimentos que eu vou passar anota para você saber qual elemento você vai trazer para o seu vestir vou começar pelo look de hoje porque o look de hoje já tem elementos do nosso primeiro estilo quem aí adivinha qual é esse estilo perceba que eu não estou nesse look exatamente toda dentro do estilo que eu vou mostrar para vocês tá eu estou com alguns elementos porque a minha base é o estilo contemporâneo eu falei sobre isso com vocês ontem então hoje eu já estou mesclando elementos do estilo contemporâneo com esse estilo complementar que eu vou apresentar para vocês agora que é o estilo deixa eu ver ó estão falando contemporâneo tá o contemporâneo exatamente mas eu estou com elementos do estilo moderno estilo moderno ou dramático tá então o estilo moderno gente ele preza pela autenticidade é uma pessoa muito autêntica muito conectada inclusive com as coisas que acontecem no mundo tá uma mulher bem moderna uma mulher cosmopolita tá uma mulher de grandes centros ligada nas tecnologias é esse estilo passa confiança poder e modernidade e tem alguns elementos que essa mulher do estilo moderno gosta muito um desses elementos é o oversize ó perceba que a minha base aqui tá mais tranquila tá mais no contemporâneo mas eu joguei esse blazer oversize tá vendo essa mulher moderna geralmente ela gosta de umas peças mais assimétricas eu vou até trocar o look pra mostrar pra vocês mais assimétricas mais oversize mais diferentonas mais arquitetônicas outra coisa que ela vai gostar ó são dessas formas geométricas então ela gosta de trazer elementos geométricos vou mostrar pra vocês inclusive numa bolsa mas esse brinco aqui ele é bem moderno outra coisa que a mulher moderna dramática gosta bastante é contraste de cores então ela gosta de contrastar trazer preto e branco trazer laranja e azul por exemplo que são cores bem contrastantes é uma mulher que não tem medo de ousar mas ela é muito elegante também e muito moderna né tem um design meio futurista gente olha que coisa linda mais um pouco do estilo dramático né o estilo moderno dramático e eu vou mostrar alguns elementos do porquê que esse né o porquê que esse look e essa bolsa inclusive representam bem esse estilo então veja que ele tem uma pegada realmente mais urbana e aqui eu trouxe até um toque de cor mantive o brinco eu vou pegar uma outra opção daqui a pouco pra vocês pra mostrar um brinco que essa pessoa também gostaria bastante mas eu mostrei deixei um ponto de cor aqui pra vocês verem como fica bonito e muitas vezes você pode né depois descobrir lá no curso você é mais colorida que você pode é você pode colocar pontos de cor que tem a ver com você não necessariamente você precisa ficar mega coloridona se isso não tiver a ver com você então ó aqui eu tô fazendo um look primeiramente preto e branco o estilo dramático moderno ele ama esse contraste alto das cores e o preto e branco né é o must pra esse estilo mesmo se essa pessoa desse estilo fizer a coloração pessoal e descobrir por exemplo que não tem preto e não tem branco na cartela ele vai falar assim ó não tô nem aí essas cores me representam eu amo e daí ele vai usar tá uma outra coisa que esse estilo gosta é a questão de assimetria então até essa minha blusa ela é um pouco curtinha pra eu representar pra vocês mas como eu tô fazendo toda a jornada com as roupas que tem no meu armário e eu só estou adaptando as minhas roupas pro estilo então eu trouxe ela mesmo mas essa mulher do estilo moderno ela vai gostar de uma camisa ainda mais oversize e soltona eu não gosto gente por isso que eu não tenho no meu armário minha é mais certinha mas ela ia gostar dessa camisa mais soltona os elementos geométricos como eu falei pra você o brinco olha o anel ela não é uma mulher minimalista tá então ela usa alguns acessórios grandões ela faz sentido pra ela ela gosta e olha a bolsa essa bolsa faz muito sentido pra essa mulher porque ela também ó gente tem esse alto contraste e essa forma mais geométrica então essa mulher curte muito essa questão né do geométrico dessas linhas mais arquitetônicas né inclusive é um estilo muito ligado à arquitetura às vezes você olha aquelas roupas bem esquisitas assim bem diferentes bem assimétricas bem arquitetônicas tem tudo a ver com esse estilo mais moderno e ele transmite essa mensagem de modernidade também o que é muito legal pra trazer por exemplo se você é uma arquiteta uma designer né uma pessoa que trabalha com marketing digital algo nessa área onde você precisa mostrar essa modernidade é bem bacana que você faça uso de alguns dos elementos desse estilo deixa eu pegar um outro brinco pra mostrar pra vocês ó gente trouxe um brinco aqui já falo da jaqueta de couro tá tá vendo que ele também ó é bem dramático ó bem grandão bem e preto né essa mulher ama preto e ela usa o preto realmente como parte extensão da vida dela ela não fica sem preto ó deixa eu colocar ele pra mostrar pra vocês é muito engraçado mas as mulheres do estilo moderno geralmente são morenas a gente pode usar como referência desse estilo a Victoria Beckham ela tem esse estilo bem latente nela eu vou pegar uma saia pra mostrar pra vocês de que compõe esse estilo também peraí ainda no estilo moderno uma coisa que esse estilo gosta é essa assimetria tá vendo a minha a minha a minha saia essa assimetria e aí um colbuto também que traz um peso visual então eu estava com calça até agora né com a camisa aparecendo eu só troquei a saia troquei também o brinco olha como esse brinco tem algumas alguns formatos tipo essas linhas mais retas aqui que também podem fazer a cabeça desse estilo tá e ó com a saia e a ankle boot mais uma opção aqui pro estilo moderno como falaram né pode de repente usar também a questão da jaqueta de couro um cuturno daí existem vertentes desse estilo eu tô mostrando pra vocês um jeito moderno elegante porque a minha base né é o estilo contemporâneo então como eu estou usando as peças do meu armário eu já tô fazendo meio que um complemento com o meu estilo base mas só pra vocês entenderem e tem uma peça também meninas que vocês gostam muito quando aparecem que é essa aqui ó o blazer capa eu vou mostrar pra vocês no corpo senão vocês não vão conseguir ver essa é uma peça também bem moderna porque é um blazer mas ele não é uma coisa tradicional e ele é bem geométrico ó uma coisa que a mulher do estilo moderno vai gostar bastante essa esse esse efeito que ele dá mais geométrico na roupa eu não usaria essa esse blazer com essa saia mas eu colocaria esse blazer com essa peça e a calça que eu tava antes ficaria bem bonito gente é isso que eu vou ensinar pra vocês no curso você é mais colorida como você pega uma peça e faz render muitos looks ontem se vocês prestaram atenção eu usei aquele conjunto lilás que eu comecei a live hoje só que eu já usei de um jeito diferente essa camisa já apareceu ontem só que hoje eu já estou usando de um jeito diferente então quando você entende como fazer a montagem de looks e o que você deseja comunicar com a tua imagem daí você consegue fazer essa multiplicação acontecer e é isso que eu vou despertar em vocês lá no curso você é mais colorida toda essa criatividade pra que vocês peguem uma peça e façam com que ela renda muitos looks por isso que uma das propostas do você é mais colorida é justamente os quatro E's elegância estratégia estilo e economia eu quero que vocês economizem comprando certo e aproveitando muito bem as peças que já estão lá no seu armário né eu quero ensinar vocês eu ensino vocês no curso a fazerem compras dentro do armário de vocês tá então vamos lá é questão de estampas né quem me perguntou de estampas o estilo moderno gosta muito das estampas geométricas então vai ser a favorita desse estilo tá gosta de acessórios com volume destaques sofisticados angulares e gosta também desse contraste alto então preto branco e cores bastante intensas então quando você vê aquelas pessoas bem coloridonas bem vibrantes pode ter certeza que ela tem um pezinho ali no estilo moderno dramático tá bom vamos para o nosso próximo estilo quem tava pedindo estampa agora tem uma estampa aqui gente agora eu vou falar sobre o estilo criativo tá eu não estou pronta não é assim que vamos ficar mas eu quero ensinar pra você um truque eu vou fazer junto com vocês o truque com a camisa pra vocês verem esse estilo criativo funcionando na prática agora o que que eu acho interessante de falar pra vocês primeiro o estilo criativo ele é um estilo difícil da gente falar assim nossa isso aqui é estilo criativo aquilo lá não é por quê porque depende da criatividade de cada pessoa o estilo criativo é o estilo daquela mulher que preza pela liberdade de expressão tá ele o que que ele vai fazer ele vai querer essa mulher ela quer se expressar com a roupa dela ela quer mostrar quem ela é ela quer mostrar como ela veio ela quer mostrar o que ela pensa ela quer mostrar onde ela viajou e tudo ela vai tudo na vida dela ela vai trazer pra vestimenta a vestimenta dela conta uma história inclusive as mulheres do estilo criativo são aquelas mulheres que compram uma peça numa viagem e daí quando a pessoa pergunta nossa que peça bonita ela fala eu comprei na viagem tal e aconteceu essa história ela adora contar uma história através das roupas dela tá porque ela gosta de se auto expressar então o teu estilo criativo pode ser totalmente diferente disso que eu vou mostrar pra você não importa se você se identificou com essa liberdade de expressão com essa vontade de se expressar com essa criatividade com essa inovação com essa originalidade que o estilo criativo traz com certeza você tem um pezinho aí e você pode né fazer uso também de algumas dicas que eu vou dar aqui pra vocês tá uma outra coisa que a mulher do estilo criativo gosta é de inovar essa mulher ela enjoa das peças dela muito fácil então ela gosta de fazer tipo o que eu faço pra vocês gente minha vida inteira multiplico vários looks por quê porque eu sou criativa eu tenho criatividade eu tenho parte do estilo criativo também o elegante contemporâneo é minha base mas eu sou muito criativa então eu me enjoo das minhas peças e o que que eu faço eu vou mudando a forma de usar não fico comprando tudo novo mas vou mudando a forma de usar o tempo todo e isso é muito do estilo criativo e além disso essa mulher desse estilo também não gosta de ter gente vestida igual ela por quê porque ela gosta de ser única se aquela é a maneira dela se expressar ela não vai querer ver a vizinha do lado se expressando do mesmo jeito daí quando ela vê a vizinha do lado se expressando do mesmo jeito ela muda a forma como ela se veste porque ela não quer essa outra pessoa igual ela mas o estilo criativo é um estilo bem legal ele é um estilo que realmente coloca a personalidade da pessoa pra jogo né e eu quero mostrar pra vocês fazendo assim já tá mais bonitinho né tá vendo que eu tô segurando aqui primeiro eu tô trazendo uma estampa o estilo criativo adora mixar tudo ele me ele me mixa estampa ele mixa cores ele mixa texturas ele mixa um monte de coisa ele adora isso adora essa criatividade então eu trouxe aqui uma estampa bem criativa inclusive uma pessoa do estilo criativo eu gostaria dessa estampa poderia estar mixando com outra estampa mas a nossa a nossa a nossa criatividade vai entrar agora na forma de uso da peça tá então olha só meninas essa aqui é uma camisa normal tradicional a mulher do estilo criativo o que que ela vai gostar de fazer ela vai inovar então eu vou mostrar pra vocês uma forma bem criativa de usar uma camisa que seria tradicional então o que que eu fiz agora eu tô vestindo essa camisa de um jeito diferente tá então eu tirei essa camisa é a manga ela tá aqui atrás a manga ó tá fica vendo vou deixar vou deixar gravada pra vocês fazerem depois as meninas criativas vão adorar as meninas clássicas vão fugir dessa dica elas vão falar jamais vou fazer isso o que que você vai fazer ó vai juntar agora aqui a casinha com o buraquinho estou te vendo no espelho de trás agora já era né ó vou colocar aqui três botões tá meninas três botões daí agora com essa manga aqui daí essa parte de trás que tá uma manguinha eu vou dobrar pra dentro e a gente já vai tirar essa alça feia do sutiã aqui calma aí ó agora com essa parte eu pego junto com essa e vai ficar essa simetria aqui tá tudo certo estilo criativo vai adorar deixa eu fazer aqui na frente do espelho pra ver se vai ficar legal ó e agora a gente tira a alça do sutiã porque ninguém merece ficar com um sutiãzão feio desse aparecendo né vou pedir pra Mari só colocar aqui pra mim peraí gente olha a camisa totalmente transformada vê se o pessoal tá gostando que eu não tô conseguindo ler olha ela por trás e aqui eu tô e aqui eu tô pensando dois estilos o estilo contemporâneo elegante com a minha saia que é bem elegante junto com o estilo criativo aonde que está o estilo criativo na mistura de cores e na maneira diferente que eu tô trazendo essa amarração pro meu pro meu pra minha camisa uma outra coisa que eu posso fazer aqui é botar um brinco ainda mais colorido e ilusitado adivinha que cor que eu vou colocar laranja gente laranja por que laranja Larissa tá ali verde e roxo vai botar laranja gente o laranja com o verde com o roxo faz uma combinação tríade que é a mais informal contrastante de todas ela é mais divertida mais alegre e a mulher do estilo criativo ela é tudo isso ela é divertida ela é alegre você vai chegar num lugar com uma roupa dessa se você não tem um estilo criativo se você tem um estilo clássico você não segura esse look você vai falar assim ai meu Deus tá todo mundo olhando pra mim tô horrorosa ai meu Deus você não vai segurar o look então pra você não vai ficar legal você colocar isso aqui mas pra quem tem essa personalidade mais extrovertida mais animada mais comunicativa original ela vai chegar assim ó gente é aquilo que eu falei pra vocês segurança essa mulher vai chegar assim ó Oi tudo bem querida ai nossa muito bom te ver então gostou do meu brinco ai eu também adoro essa combinação de cores é muito bacana né ela vai chegar com segurança se achando linda porque isso representa o estilo dela gente eu sei que não é pra todo mundo por isso que você precisa conhecer se conhecer conhecer um pouquinho do teu estilo pra você usar os elementos que fazem sentido pra você pra se expressar né se eu chego assim num lugar você já tem indícios a meu respeito você já sabe por exemplo que eu não sou uma pessoa tímida não é verdade? você não vai achar que eu sou tímida vestida assim outra coisa bacana você vai querer falar comigo porque eu vou te despertar a criatividade e eu não estou parecendo ameaçadora pra você porque eu tô toda coloridinha e as cores conectam então trazer esses elementos pro seu vestir sempre é bastante interessante também tá? eu usaria esse truque de camisa no meu estilo moderno perfeito pode ser inclusive numa camisa listrada super legal achei lindo ó eu não consegui ler os comentários de vocês eu vou trocar agora pro próximo estilo enquanto a Mari lê os comentários do que vocês acharam mas assim gente o estilo criativo ele não tá muito se importando se as pessoas gostam ou não gostam ele quer se expressar se ele gosta se ele achou bonito ele sai e ele vai transmitir a mensagem dele pessoas da área do design pessoas da área da publicidade e propaganda pessoas da área do marketing pessoas da área da beleza salão pessoas da área da fotografia é muito interessante ter essa vertente do estilo criativo ou trazer elementos criativos no look porque isso conecta com a tua habilidade de trabalho né? isso mostra que você vai além da caixinha isso mostra que você tem essa competência então eu acho super legal quando eu vou procurar por exemplo arquitetos designers quando eu vou procurar fotógrafos eu sempre procuro aquele que tem um toque de borogodó uma criatividade por quê? porque eu espero que ele seja uma pessoa mais criativa do que eu então trazer elementos né? de criatividade no teu vestir é muito interessante pra você que atua inclusive nessas áreas que eu tô falando pra vocês tá? gente tão preparada pra essa pessoa sexy gente estilo glamuroso estilo sexy deixei até um decotinho a mais aqui pra mostrar pra vocês o estilo sexy que é o estilo daquela mulher deixa eu até passar aqui ela é o estilo daquela mulher magnética aquela mulher ousada aquela mulher poderosa aquela mulher que preza pelo corpo delineado que gosta de um mistério que gosta de mostrar a pele só que eu quis trazer aqui pra vocês esse sexy gente de um jeito muito sofisticado poderoso elegante né? um sexy como as pessoas falam né? um sexy sem ser vulgar um sexy cheio de elementos poderosos de conexão o estilo sexy é um estilo é um estilo ultra feminino mas ele é um feminino poderoso ele é um feminino mais agressivo do que o estilo romântico que nós vamos ver em seguida que é muito mais delicado que é muito mais sutil tá? então mulheres então vamos lá vamos lá vamos aos elementos desse estilo então vocês estão vendo que eu tô tampando aqui porque eu não tenho um estilo sexy né? porque se fosse a sexy ela não ia se importar que aparecesse uma frestinha aqui do seio mas eu me importo por isso que eu faço assim pra ler ó então quais são os elementos desse estilo né? pra determinar que ele é um estilo sensual primeiro que eu estou usando o estilo sensual dentro da minha base que é elegante nunca se esqueçam da base tá? a base que a gente viu ontem então eu tenho uma base mais elegante então meu sensual nunca vai ser too much isso daqui já tá bem sensual pra mim já tá bem bem legal então quais são os elementos? primeiro isso aqui ó gente brilho e franjas a mulher do estilo glamuroso ou estilo sexy adora esse esses brilhos tá? essas franjas a hashtag dela é assim ó se não for para causar eu nem vou essa é a hashtag da mulher poderosa da mulher glamuroso se não for pra causar eu não vou outra coisa que ela vai amar ela vai amar um decote mais profundo mais acentuado vou falar pra vocês que eu estou muito recatada no meu decote a mulher do estilo sexy ela abriria mais esse botão ela até colocaria uma lingerie amostra né? partes dessa da renda da lingerie amostra talvez o que que ela fizesse? ela abrisse a camisa até aqui e ficasse só com a com a parte da lingerie dela mostrando eu não vou fazer isso porque não tem a ver comigo então eu só vou falar pra vocês tá? não vão me expor dessa maneira porque eu não me sentiria à vontade porque esse não é um estilo predominante meu uma outra coisa que essa mulher gosta é da da do corpo marcadinho do justinho então ela vai amar um couro uma calça como essa de couro ó super bacana ela adora essa essa calça justinha marcando bem o corpo dela o meu sapato também perceba como ele é alto vocês conseguem ver tá vendo que tem essa correntaria aqui no pé um salto bem alto isso tudo vai fazer a cabeça dessa mulher desse estilo mais glamouroso ela gosta desses detalhes dessas joias desse balanço ela gosta de andar e fazer esse barulhinho fazer esse balambudango que tem aqui por exemplo no meu brinco ela gosta de mostrar né delinear mais o corpo dela mas isso não significa que ela será vulgar eu acho que esse look não está nada vulgar né não sei se você se você vê vulgaridade nele mas eu não consigo ver vulgaridade nesse look eu acho que ele está sexy e sofisticado duas coisas que eu acho bem legal e por quê porque que ele está transmitindo essa mensagem porque eu estou fazendo um jogo de mostra esconde aqui qual é o mostra esconde a calça é toda justinha olha como ela delimita a minha perna como ela mostra as curvas do meu corpo então a calça está super justinha mas daí eu estou compondo com uma blusa mais larguinha que tem só um decote aqui que não está exagerado então eu mostrei mais essa região eu expus mais essa região e eu velei mais essa região e o borogodó né do estilo continua por causa dos elementos então por causa do brinco a bolsa deixa eu mostrar pra vocês o sapato a bolsa ó essa mulher desse estilo vai gostar muito disso aqui ó essas franjas esse dourado essa essas taxas né esses metais da peça ela vai gostar muito ela gosta de andar e essa coisa aqui balançar ó é muito é muito específico desse estilo gostar desses elementos cabelo né gente cabelão geralmente essa mulher de estilo sexy ela não tem um cabelinho curto igual o meu ela tem cabelão dela joga o cabelão as ondas dela pra lá pra cá tá ela adora fazer isso outro elemento outro elemento do estilo sexy batom vermelho batom vermelho ó é um elemento bem usado né pelas mulheres desse estilo o batom vermelho ele ele é poderoso vamos falar um pouquinho sobre o batom vermelho tá batom vermelho o que que ele comunica ele tem um apelo sexual sim quando uma mulher usa um batom vermelho ela ela chama atenção é pra sensualidade isso é verdade entretanto se ela compõe com outros elementos mais discretos né é esse esse elemento sozinho não vai deixar a mulher sexy só porque colocou um batom vermelho mas ele é um elemento de sensualidade ele é o batom vermelho também ele tem ele tem a função de chamar atenção pra comunicação pra aquilo que você tá falando então em live em alguns momentos onde você tá falando palestrando é interessante fazer o uso do batom vermelho porque ele chama atenção do teu espectador pra aquilo que você está comunicando pra aquilo que você está falando eu gosto muito de fazer o uso do batom vermelho principalmente quando eu preciso ser ouvida então quando eu quero comunicar quando eu quero falar eu gosto de botar o batom vermelho porque ele é um elemento sim que faz com que o espectador preste atenção na tua fala tá o batom vermelho ele surgiu ali ele pegou não que ele surgiu mas ele se popularizou com as mulheres né na revolução feminina quando elas queriam voz quando elas queriam o direito de voto foi distribuído o batom vermelho pra todas aquelas mulheres revolucionárias elas usaram e isso causou ali um reboliço naquele meio social na época as pessoas ficaram com medo desse movimento com medo desse poder da mulher então o batom vermelho ele é tido como um elemento de muito poder então ele transmite sensualidade ele chama atenção pra tua fala e ele também mostra muito poder e ele pertence a um elemento do estilo sexy tá assim como as unhas vermelhas então as vezes só o fato de você colocar toda clássica então vamos supor que eu tenho uma clássica que tem uma pegada do estilo sexy ela pode estar toda comportada só que daí ela joga um batom vermelho e uma unha vermelha pronto nós já temos dois elementos que estão mostrando que ela tem essa pimentinha na personalidade na vestimenta dela na roupa dela no guarda roupa dela na personalidade dela gente vou trocar tá vou trocar de roupa vamos lá tcharam gente ó estilo romântico a pessoa é a delicadeza em pessoa tá entendendo o que que o estilo romântico transmite gente olha só olha pra mim quanto coração meu Deus é vocês estão rasgando os corações aqui será que temos romântica por aqui meu senhor temos romântica com certeza estilo romântico é uma base né dos meus estilos eu acho que é o meu estilo de essência gente o estilo romântico então todas as minhas peças levam um babadinho um plissadinho alguma coisainho mas eu não quero transmitir a mensagem de fragilidade como acabaram de comentar aqui então eu uso meu estilo romântico com mais maturidade com mais atitude pra passar sim toda a feminilidade que Larissa Delfino tem só que sem parecer bobinha menininha infantil tá então o estilo romântico transmite a mensagem de delicadeza calma gentileza acessibilidade e compreensão por exemplo se você vier falar comigo não parece que eu vou compreender você muito mais do que aquele outro estilo que eu estava usando agora que parecia que eu queria seduzir você agora eu estou mais acessível eu estou mais delicada o estilo romântico ele é um estilo muito feminino mas ele não é feminino que vai pro lado da sensualidade ele é um feminino que vai pro lado da feminilidade mesmo de mulherzinha inclusive o estilo sexy ele afasta as mulheres uma mulher essencialmente do estilo sexy geralmente ela tem amizade mais com homens porque as outras mulheres dão uma rejeitada nela porque ela é meio que ameaçadora já a mulher do estilo romântico o que que acontece gente ela é uma mulher acolhedora é uma mulher que dá vontade de ter amizade de conversar de abrir o coração de chorar de contar a vida falar ah o fulano fez isso comigo e você vai se sentir acolhida então se você deseja transmitir essa mensagem na sua imagem quer transmitir acessibilidade quer transmitir esse cuidado com as pessoas se você tem isso na sua essência é muito legal fazer o uso de elementos do estilo romântico pra transmitir isso e o que que o estilo romântico gosta por exemplo cores mais calmas mais claras né mais lavadas então um rosinha rosa rosa envelhecido um um vermelho ermês esses tons assim né do jeito que eu tô usando um lilazinho um lavanda um azulzinho um verdinho esse estilo vai gostar dessas cores mais lavadas eu tenho muito esse estilo mas eu costumo trazer as formas né de babados de pisados de rendas de drapeados em peças mais coloridonas e daí eu quebro um pouco todo o romantismo daquela peça e eu mostro um pouco da minha personalidade uma outra coisa que o estilo romântico vai gostar gente olha meu brinco inclusive esse aqui tá pra venda aqui no ateliê olha que lindo tá vendo é um coração então essa mulher do estilo romântico ela é toda mais delicada então ela gosta talvez até numa peça mais delicadinha do que essa mas ela vai gostar dessa aqui também ó então gosta de um acessório de coração essa mulher vai trazer por exemplo a correntinha dos filhos no peito jamais que ela vai se desfazer da correntinha deles no peito porque são os meus filhos né gente então ela coloca a correntinha com as crianças ela é muito sentimental ela é muito ligada à família ela é muito ligada a esses sentimentos familiares tá ela gosta muito de estampas né vocês perguntaram sobre estampas ela vai gostar muito de floral ela vai gostar muito de poá que são as bolinhas ela vai gostar de bichinhos borboletinhas e tem um xadrez que a mulher do estilo romântico ama eu vou pegar pra vocês ó gente xadrezinho vichy a mulher do estilo romântico ama xadrezinho vichy olha essa camisa aqui toda de xadrezinho tá vendo os detalhes embabado que ela tem e outra cor rosa rosa e branco né então muito cara do estilo romântico tá gosta de bolsinhas né vou pegar uma bolsinha que a mulher do estilo romântico vai gostar ó vou pegar duas essa aqui com o lencinho ela vai gostar e é uma bolsinha fofinha assim um rosê que ela vai gostar mandem corações aí as meninas que são do romântico se se identificam olha que fofo e essa bolsinha aqui mais fofinha também ó a mulher do estilo romântico também vai gostar dessa coisa mais cuticute mais fofinha tá vendo então é bem legal também sapatos geralmente gosta de bicos mais arredondados sapatos tipo boneca mas isso não é regra eu conheço muitas românticas inclusive eu que não gostam de sapatos redondos tá então dando uma voltinha aqui pra vocês só pra nos despedirmos do look desse estilo deixa o coraçãozinho se vocês gostaram desse estilo meninas pra que a gente possa terminar aqui nossa live de aula de hoje então né é vocês viram com quantas peças algumas peças eu repeti algumas vezes aqui pra vocês e com poucas peças eu montei muitos looks é exatamente isso né que eu quero ensinar pra vocês fazerem economia de dinheiro aproveitarem melhor as peças que vocês têm e multiplicarem as opções que vocês têm dentro do seu armário gente esse é esse é o conteúdo que eu tinha pra passar pra vocês hoje eu tenho certeza que você já conseguiu identificar aí elementos que você gosta e elementos que você não gosta e esse é o caminho que eu estou propondo pra você pra que você realmente tenha muito mais liberdade no seu vestir que você passe por esse processo aí de lagarta e vire uma borboleta linda leve independente independente da opinião dos outros sabendo que você tá transmitindo com a tua imagem colorida encantando transformada renovada esse é o meu desejo com a jornada tá tá